Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos nessa que é uma das combinações mais clássicas do Assetto Corsa. Vamos voltar um pouco no passado aqui. São dois conteúdos extremamente clássicos do simulador, Ferrari FXX e Mugello. Nessa tardezinha fria de outono. Uh, meu Deus! Que estilingada! O frio finalmente chegou. Calma, vamos com calma que o motor está frio, o pneu está frio. Nossa, tudo difícil. Vamos com calma que o pneu está frio e está sujo. Vamos dar tempo ao tempo aqui para a gente poder pegar o ritmo direito. E a pista também não está tão emborrachada assim. Enfim, achei que o frio ia demorar para chegar, mas finalmente apareceu. A temperatura abaixou violentamente. As configurações aqui são inteligência artificial em 100%. Eu coloquei 15% de ajuda de estabilidade, porque eu não estava muito afim de ajustar o carro. E os 15% aqui me ajudaram bastante a mantê-lo na pista de maneira competitiva. Eu estou sem ABS, então se eu der umas travadas de pneu ali relevem, porque foi difícil achar o ponto de frenagem aqui. O ponto de pressão no freio sem errar demais. Foi bom, foi bom, foi boa freada, boa freada. Prontamos a primeira volta. Esses tempos atrás o Acunus informou que não vai mais evoluir com o Aceto Corsa depois de 4 ou 5 anos. Enfim, quase 5 anos trabalhando em cima do simulador. Eles consideram que o trabalho já está ideal, já está num ponto final. Eu tenho algumas restrições, mas eu entendo o lado deles também. Já está na hora de começar a ganhar dinheiro com outro produto. E ficar enchendo o simulador de DLCs que eles vêm fazendo, na minha opinião não é uma solução aceitável. Porque o que não falta para o simulador é conteúdo. E quando você enfia mais ainda, você acaba dispersando a comunidade. E por mais que o Aceto tenha sido bem sucedido em termos de vendas para um simulador, a comunidade não é tão grande assim para poder ser dispersada. E no fim todo mundo joga sempre as mesmas combinações, GT3 e SPA. Aquele Alfa Romeo também é bastante popular. Então eu entendo o lado deles. E se tem uma empresa que trabalhou bastante em cima do seu produto, essa empresa é a Bônus. Porque eu tenho esse simulador desde 2014. Quando eu... Nossa Senhora! Eles abriram para mim! Sem querer eles abriram para mim! Enfim, eu tenho esse simulador desde 2014. E para quem tem desde a mesma época que eu, sabe que no começo era impraticável. No começo era impraticável andar com outros carros na pista. Sempre foi muito legal andar sozinho. A física sempre foi muito bem apurada. Os gráficos sempre foram muito bonitos. Mas andar com outros carros na pista era quase impossível. Porque a inteligência artificial do Aceto Porsche era uma piada de péssimo gosto. No começo ela era extremamente agressiva e ignorava sua presença na pista. Depois ela passou a ser absurdamente passiva. Meio que um Gran Turismo piorado. Porque na minha opinião o Gran Turismo tem uma inteligência artificial péssima. A inteligência artificial do Gran Turismo não responde a sua presença. Eles não passam de cones na pista para você desviar. Ui meu Deus. Eu não vi. Não passam de cones na pista para você desviar deles no caminho. Mas ao longo do tempo a Kunos foi achando um equilíbrio. Eles foram conseguindo trazer de volta a agressividade para as corridas. Sem deixar elas extremamente imbecis. Que nem era lá com os idos de 2014. Nossa achei que ia travar bonito agora aqui. E aí estamos em 2018 com um simulador de 99% ideal. Eu ainda acho que falta um pouco mais de estímulos para jogar corridas offline. Porque eu estou numa época de muito pouco tempo para correr online com dois empregos. Problemas no emprego é correria do dia a dia. Tem que resolver pipi no tempo todo. Eu não tenho tempo para sentar e treinar para uma corrida online. Como deve ser. Não só para você ir bem. Mas também para não prejudicar os outros competidores. Então eu gosto de correr offline. Porque me deixa entrar nesse mundo aqui do simulador. Sem eu precisar me dedicar horas e horas anteriormente. A treinamentos, ajustes de veículo, etc. Estratégias de corrida. Porque as competições são legais quando você tem tempo para fazer isso. Se não você começa a andar muito lá atrás. Eu não me importo em ganhar. Mas eu me importo em correr bem e ser competitivo dentro dos meus limites. Fazer uma corrida legal e principalmente não prejudicar ninguém. E com pouco tempo de treinamento isso é quase impossível. Olha só. Bela freada. Essa é a última volta já. De novo. Essas clássicas 5 voltinhas aqui. Eu recomendo demais essa combinação. Assetto Corsa, Ferrari e FXX em Mugello. São dois conteúdos que estão no simulador desde o começo. E vêm sendo lapidados. E vieram sendo lapidados. Ao longo desses... Sei lá. Eu acho que a Kunis está desenvolvendo o Assetto Corsa há quase 10 anos. São cinco de simulador lançado para o público. Mesmo que em beta no começo. Olha isso, cara. Isso aqui... Isso aqui era impossível, cara. Mesmo essa coisa extremamente realista que é quando você joga um carro meio para fora porque ele perdeu a tangência. Isso era extremamente impossível de acontecer no começo do simulador. Então, acho que assim... Queria que a Kunis continuasse desenvolvendo o Assetto Corsa? Queria, mas... Eu tenho certeza que o Assetto Corsa competicione vai ser legal e vai resolver. Principalmente essa questão da... Nossa! Principalmente essa questão da jogabilidade offline. Do estímulo para se jogar offline. E com eles focando mais... No Blampan, que nem eles vão fazer. Cara, eu acho que só vem coisa boa aí. É isso aí. Não sei que posição eu vou terminar, mas... Como sempre, não tem problema. Décima quarta, nem foi tão ruim assim. Outra coisa que eles poderiam mudar é esse negócio do carro voltar já para o box logo que você termina. Devia ter aquela volta que tem no... Não sei lá, você devia levar seu carro de volta aos boxes de maneira realista. Mas enfim, senhores. Assetto Corsa, extremamente recomendado. Mas essa combinação Ferrari FXX e Mugello é uma das configurações mais legais. Poucos carros combinam tanto com uma pista que nem essa Ferrari e Mugello. E poucos carros e poucas pistas são tão bem reproduzidas em qualquer simulador quanto a Ferrari FXX e Mugello. Beleza? Deixa eu ir lá tomar meu café que ele está pronto. Friozinho. Chegou aqui. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou pessoal. Tchau, tchau.